E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem No vídeo de hoje, atendendo a pedidos dos seguidores Vamos mostrar como comprar a EGLD E também pessoal, vou explicar como fazer o stake desta moeda Então vamos lá, o vídeo completinho Mas antes de mais nada, deixa teu like Curte esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais Que isso me ajuda bastante a estar fazendo mais vídeo para vocês Tá bom pessoal? Então vamos lá Vamos começar O site que eu vou utilizar é o site da Binance Site da Binance, corretora Binance Pessoal pergunta, pessoal que está iniciando hoje Viu falar desta moeda, quer saber como comprar ela Pessoal, o jeito mais fácil que eu já pesquisei É pelo site da Binance, como que você vai fazer? Olha a sequência, você vai fazer seu cadastro no site da Binance Ah, mas como eu faço? Tem um link aqui na descrição, é bem facinho Você vai colocar seus dados Vai colocar seu celular, você vai receber seu código Você vai ativar seu código, você vai ativar sua conta E como que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar um Pix ou vai mandar reais aqui para Binance Tá? Chegou seus reais aqui na Binance Você vai poder comprar suas moedas, tá? E você não sabe como mandar reais para Binance? Olha só pessoal, aqui em cima vai aparecer um cardzinho aqui Do seu lado direito, mostrando como mandar reais para Binance Você estando com reais na Binance, é bem fácil, tá pessoal? Se a sua moeda que você quer comprar não vende com reais Você pode converter para o SDT Usando este menuzinho aqui, trade, converter para o SDT Então vamos lá pessoal, vamos comprar nossas errands aqui, tá? Como que a gente compra? Fez o seu cadastro, já está logado, ó pessoal Já estou logado aqui na minha conta, ó Logadinho Aí você vai vir aqui, ó Menu trade E clica aqui em clássico Aqui nesta tela Você pode notar que está BTC USDT O que é isso? É Bitcoin Barra USDT Vamos ter que pesquisar a nossa moeda bem nesse campinho aqui, ó EGLD Olha os pares que dá para comprar EGLD Dá para comprar com Bitcoin, com USDT Com BUSD, BNB e Euro Então vamos comprar com USDT Pronto, já selecionei, ó Se atente aqui, ó Já está escolhido aqui, ó Errand barra USDT Aí você desce aqui, ó Desce, desce Para este campo aqui, ó Chegou neste campo aqui Você marca aqui, ó Market Order E aqui você vai dizer Quanto você quer comprar de errands Ó, vocês podem notar Que eu tenho o que aqui, ó 100 dólares Se você quer comprar só 24% do seu capital Marca aqui Se você quer comprar 50% Marca aqui Se você quer comprar 70% Marca aqui Eu quero comprar todos os meus dólares Então eu clico aqui agora, ó Marquei tudo aqui bonitinho Eu clico aqui em comprar Ó aqui, pessoal Minha ordem foi executada Então isso quer dizer que eu já tenho errands Então é bem simples Vamos conferir na carteira Vamos Você vai subir até aqui Clica aqui em carteira Fiat e Sport E vocês já podem notar, ó Que está aqui as minhas errands Que eu comprei, ó E aí